Saúde! Saúde, família! Eu sou o Pei! Eu sou o Pei! E eu sou o Pei! Saúde! Você tá filmando em baixo. Você viu como ela filmou? Ela filmou assim, ó. Ó, e tava bem ali, né? Oi! Tá, tá. O vídeo de hoje a gente vai ligar pro Mac e pro Burger King. Vai ter várias ligações, né? Vai ter câmera. E vamos deixar eles combinar e combinar. É, a gente vai deixar eles conversando. A gente vai ficar calado, sem rir. Se rir, eu vou dar sossocão na cara, né? É isso aí, ó. Deixe muito like, se inscreva no canal e bora ligar pra quem já? Bora ligar! Bora ligar! Tá, olha o celular. Eu ligo pro Mac. Tá, eu vou ligar pro BK. É aqui, ó. Gente, 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 gente. Tem que mostrar o Noah. Michael Jackson! Ela é gamada no Michael Jackson, gente. Ela criou só uma tela só pra ver isso, tá? Muito ruim. Doerá, sou seu fã. E a tela de bloqueio é do Joyce. Vai, como é que é? É TV fã em BK, né? Burger King de coque, você vai ligar. Porto Alegre, beleza? Qual que é o número, será? É esse aqui, será? Qual que é? Tá vendo? Eles estão conseguindo ver? Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver. Vai no Instagram. Eu já tenho, eu já tenho. Eu já tenho, eu já tenho. Do qual, de qual? São Manoel... Tá, mas essa é a rua, né, meu filho? Tá, eu entendo Burger King aqui. Tá, eu vou ligar aqui. Não, mas eu não, eu acho que tá entendendo. Meu Deus! Gente, eu achei do Mac. Ele que é um, não vi que não conseguiu achar o telefone. Rapaziada, já vamos aqui, ó. Tamo ligando aqui pro Subway e pro Mac. É, Burger King não tem, ó. Vou dar uma sugestão aqui. Burger King, coloca telefone no seu site. Deu. Vai, um, dois, três. Morri. Liga. Tá ligando. Tá ligando. Ó. Mudo, mudo. Não. Ah, verdade. Tem que deixar no mudo, senão os caras não vão... Mano! Ah, velho, esse cara não me atende. O Mac não atendeu. Não, o Mac atendeu. É, o Burger... Tá, vou ligar pra outro, liga pra outra aí. Vou ligar. Um, dois, três e vai. O outro... Alô? Ó, eu tenho que... Eu não vou deixar no mudo, então. Né? Mas eu acho... É, não pode deixar no mudo, senão os caras saem. Eu tenho que acreditar. Alô? 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 Mano, não dá, não dá. Eu pensei que ia ser muito fácil, porque tipo, os dois iam atender normal, né? Vai, eu vou ligar pra esse e você não vai ligar pra outro. Não, liga pro mesmo. Porque a menina atendeu e o menino também atendeu. Ah, pode falar, vai. Um, dois, três e vai. Alô? 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 Qual o seu pedido pra fingir que é o Mac? Bora fazer, bora fazer. Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? Alô? Boa tarde, McDonald's. Tá, vou... Mas eu não estou emprestando. Quem gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria? Atendente. Vai, vai, vai. É tu, porque você... Eu... Tenho uma voz fina, então, quem vai falar, PH, ela vai fingir que é o Mac, senão não vai dar certo. E você vai falar, Alô, McDonald's. Boa tarde? Alô, McDonald's. boa tarde o que gostaria de pedir alô mcdonalds qual seu pedido alô quem fala uma leve treta entre o mcdonalds vai agora tem que ligar para o mcdonalds e para o samba eu não posso mais ligar eu acho que tava ligando muita coisa ali que apareceu a clara a gente então após a a gente vai ligar para nossas pessoas aí é mais pessoas e é isso a de mirenha beleza vai rica liga oi oi tudo bem quase pedido mas não pode comer tanto o gordinho zika tá gravando tá gravando tá gravando manda um salve rapaziada foi tipo isso mas agora para o de novo para mel não liga para mel que daí eu coloco ele na casa que ele vai atender e daí ele vai falar oi rapariga e aí eu recusou liga de novo para ela vai vai ligar eu vou ligar eu vou ligar eu vou ligar de novo vou tentar ligar o vinho foi muito vai 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 oi 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 tem ar desafio de montaICA Você quer? Oi. Alô? Alô? Oi. Quer jogar beat hoje? Bora. Não, beat não. Bora jogar um jantar à luz de velas. Tô morrendo de saudades. Tá horrível? É. Tá com fã de mim? Tô. Tô morrendo. Então você tá recusando o convite de jantar comigo? Eu quero. Sério? Não, não. Na real eu não posso. Hoje eu tô com a amiga minha. Mas convida ela também. Eu quero ficar contigo hoje. Durante o dia. Mas então porque... Eu acho que eu acordei tarde, né? É. Não, mas a mãe... Não, mas eu quero hoje agora. Vem aqui. Cola aqui. Tô na clara? Não. Tô no beat. Não. Eu tô... Tô na clara. Não, eu tô... Eu... Eu saí. Eu tô tomando sorvete. Você não quer vir aqui tomar sorvete? Não. Não, na clara. Eu tô em... Na sorveteria. Quê? Não, não. Fica aqui, por favor. Eu tô morrendo de saudades. Eu não posso sair. Eu não tô... Não, pai, não. Não tá indo em casa. Não falei com ele. Tá, então. Eu tô indo aí, tá. Eu não tô em casa, tá? Tá em casa? Não. Ah, tá. Você não tá? Mas você aceita jantar comigo, então? Eu não posso. Então tchau. Não. Não. Não, gente. Isso. Esclare. O Vini. Não, a menina tava achando que eu tava falando com o Vini. Tava tendo a luzão, né? Ela achou que era o meu. Tá agamada. Eu queria ficar com você. Então eu queria ficar com você com esse dia hoje, de manhã. Eu falei, acordei tarde. Ela falou, é. Isso, Paulo. Seu amassabinha. Eu só queria dançar com você. Gente, eu não fiz nada nisso. Tá bom? Pelo amor de Deus. É isso, rapaz. Deixa muito like, se inscreve no canal. A gente já vai ligar pra ela, tipo, falar desculpa, né? Tipo, a gente tava numa brincadeira. Ô, Vini. O quê? O quê? Filma ela. Filma ela. Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho nada, velho. Vamos jogar aqui. Mas tem uma folha de casa. Liga pro Silva. Ele tá aqui na carro. Fala. Ó, tu tem que conversar com ela. Tá com o papinho furado. É, tipo, finge que você gosta dela. Vai, vai. Seu pai é padeira? Ah, mano, meu menino não dá. Ô, Vini, não sai. Tchau. Tchau, tchau, ó. Ele fica assim, ó. Um pionel, cara. Não, ele tá aqui o conteúdo é muito engraçado. Me liga pro vídeo. Não, não tá nada. Calma, calma. Eu vou desligar a câmera. Me liga pra ele aqui. Liga pra ele. Liga. Pessoal, seu parpadeiro? Alô, seu parpadeiro? Ô, Vinícius, para. Não, não é o Vinícius. Eu tô perguntando se o seu parpadeiro. Ela desligou. O teu apareceu eu na porta ali. Apareceu eu na porta. A Clara. É o quê? É o quê? Tá, gente, tchau. Alô? Alô? Oi, tudo bom? Fala aí. Tô bem. Você? Ah, tá. Eu queria te falar uma coisa. Se você ficar comigo, você vai esquecer o Davi. Que Davi? Alô? Alô, tudo bom? Oi. É, então, eu tava te falando. Se você ficar comigo, você vai esquecer do Davi. Que Davi? Viu? Já esqueceu. Você é doido. Você tem um mapa? Não, por quê? Porque eu me perdi no meio dos seus olhos. Corta, corta. Muito ruim. Meu Deus, você me deu um bota. Faz uma peça da porra. Davi, Tia, Li. Ruim as cantadas, né? Davi, o engraçado é que ele falava assim, né? Ô, eu tenho um mapa. Dois minutos depois... Valeu, Tia, Li, manda um salve. Salve, salve. Vídeo pro YouTube? É. Valeu. Valeu, tamo junto. Não, tava assim, ó. Tava assim, ó. Ô, eu vou fazer você esquecer o Davi. Dez minutos depois... Ô, vou fazer você esquecer o Davi. Muito ruim, eu falava... Eu sabia que ela falava, fala essa merda, senão eu falo. Porque pra esquecer, tipo, já... Tá vendo, já esqueceu? Ah, Manu, não conhecia, porque eu tinha a cara dela. Ah, gostou. Então é isso. Melhor que o da Luara, só que... Então, família, esse foi o vídeo, pra que vocês tenham gostado, né, Virão? Não, o Felipinho já pediu desculpa aqui, ó. É, eu já pedi desculpa pra ela, porque, tipo... Ó, mostra aí. Viu? Era uma trollagem. Viu? Era uma trollagem. Não fica mágoa, ela tem uma enorme consideração por ti. Ela mandou... Ah, sabia. Eu também. KKKK. Aí eu mandei o coração. Mas é isso, família. Isso foi... E é isso. Deixa muito like se vocês querem mais vídeos como assim. Deixa sugestões nos comentários, não é, Vinal? Isso aí. Ó, as participantes. Ah, as participantes. Tá aqui, tá aqui, ó. É isso, deixa muito like se inscreve no canal. E isso, rumo a três milhões. É, falou!